Papão TV, um oferecimento, Unique Estúdio, construção, quadra, engenharia. Dado, você falou que o objetivo do Paysandu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B era terminar com esses 30 pontos. E a equipe conseguiu essa meta na vitória sobre o Oeste. O que foi determinante para o Paysandu sair do Mangueirão com uma vitória por 3 a 1? Primeiro, méritos, porque nós merecemos essa vitória. Nós jogamos melhor do que o Oeste durante toda a partida. O Oeste pouco finalizou em gol. Teve uma competência de fazer o seu gol numa baita de uma finalização. Num deslize nosso também. Tomamos uma bola nas costas e o Rafael Martins acabou acertando um grande chute. Mas o jogo nós controlamos por inteiro. Por méritos nós conseguimos essa vitória. Acho que nossa equipe foi premiada pela intensidade de jogo, pela competência de fazer os gols, de criar outras alternativas, e poder também, nessas alternativas criadas, quem sabe, poder fazer mais gols, mas não fizemos. Não corremos tantos riscos assim. O Ivan não fez nenhuma defesa. Então, não deixa de ser um susto, um empate, né? Estávamos vencendo e tomar um gol no segundo tempo, aí traz à tona um retrospecto de alguns jogos que a gente acabou empatando em casa. Mas nesse jogo nós estávamos bem à frente, nós fomos absolutos e acho que o mérito maior foi da competência de ter feito os gols e constar a vitória. É importante destacar também o poder de reação, porque logo depois do empate, dez minutos depois mais ou menos, o Paissandu foi lá, não se desesperou, conseguiu chegar ao segundo gol e depois ao terceiro também. Então, claro que você lamenta os gols que o time perdeu, mas dá para destacar esse poder de reação também, né, Dado? Sem dúvidas, isso proveniente dessa competência do jogo, né? Nós fizemos um baita de um jogo. Poderia ser melhor, acho que o gol que nós tomamos a gente poderia ter um pouquinho mais de atenção para não tomar aquela bola, para fazer uma falta à frente, não deixar o Patrick girar e fazer o lançamento, a bola cair nas costas, enfim. Mas aconteceu também por méritos do adversário, mas o adversário também só teve essa bola. Nós não deixamos espaços para o Oeste finalizar mais e acho que essa consistência de jogo trouxe a tranquilidade de mesmo sofrendo o gol, sabendo que a gente estava melhor no jogo, nós conseguimos os outros dois. Agora, durante a partida, você teve que substituir o Ricardo Capanema, ele saiu de campo, a entrada do Edinho, que acabou fazendo o terceiro gol e na hora da substituição a torcida ficou um pouco irritada. Eu queria que você explicasse exatamente qual foi a sua intenção nessa alteração na equipe. A intenção foi nenhuma. Na verdade, eu não tinha intenção de trocar o Capanema, só que ele já tinha me pedido para sair. Eu falei para ele aguentar um pouco mais. Ele fez mais uma daquelas partidas boas, de muita intensidade. Talvez hoje ele tenha corrido, no tempo que ele esteve em campo, até mais do que em outros jogos. Estava absoluto no meio, estava comandando o meio campo. Eu não teria intenção nenhuma em tirá-lo até ele pedir a alteração. Eu sei que a gente vive num mundo do futebol, que muitas vezes se transforma num mundo sicense, num mundo de faz de conta. Mas acho que a gente não está num momento de, numa situação como essa, pedir para o Capanema simular alguma coisa ou fazer com que ele acenasse que estava querendo a substituição, de forma que a torcida toda entendesse. Eu sou um cara muito discreto. Eu trabalho para o Paissandu, espero que sim, a gente faça o nosso melhor em campo e que, óbvio, que a torcida fique satisfeita. Mas podem ter certeza que o meu propósito é de sempre fazer o melhor para o clube. E eu não posso chegar num momento como esse e me tornar um macaco de auditório. E virar para a arquibancada e justificar de que o cara estava cansado e pedir alguma coisa para o clube. Porque é isso, gente. A gente trabalha com futebol, com futebol profissional, com futebol sério. Eu sou muito sério naquilo que eu faço. Tenho as minhas limitações, mas o que aconteceu foi apenas isso. O Capanema não suportou mais, pediu para sair. Ficou ainda mais uns sete minutos depois do primeiro pedido. No segundo, eu também não poderia negligenciar um pedido pessoal do Capanema. Então, infelizmente, foi feita a troca apenas por esse motivo. O dado era de uma vitória maiúscula como essa. O time jogando bem, vencendo e convencendo que o Paissandu precisava para voltar, digamos que estabilizar a situação do time na tabela também. Porque o Paissandu jogou bem a partida lá de Criciúma. Acabou saindo de campo derrotado por uma infelicidade. Então, na tarde deste sábado, contra o Oeste, aconteceu tudo aquilo que a comissão técnica planejava? Foi. Foi muito bem feito, né? A condução, acho que o jogo por inteiro, a nossa consistência em campo, o sistema defensivo, o ataque funcionou, finalizamos, criamos situações. A estratégia de jogo também, de preencher os espaços por trás das costas dos zagueiros, também foi positivo para a gente. Então, acho que a vitória que está faltando, né? E vindo uma vitória jogando bem, traz muito mais confiança para a gente dar sequência no trabalho. Agora, para encerrar, dois jogos no Rio de Janeiro. Primeiro o Fluminense, depois o Botafogo, claro que pensar um passo de cada vez. Mas, e esse jogo contra o Fluminense? O que vocês estão esperando? Um time de Série A, que está ali entre os primeiros colocados da tabela. Bom, nós vamos enfrentar o Fluminense no favoritismo do adversário. Com grandes ausências sentidas para esse jogo. Alguns jogadores que não disputam a Copa do Brasil. O Fael suspenso na Copa do Brasil. Então, eu tenho dois dias aí para... Quatro dias, mas dois dias de treinamento, duas sessões de treinamento antes da viagem, para fazer as opções, para escolher a melhor estratégia para fazer um jogo. Para saber usar também o favoritismo do adversário a nosso favor. Saber estrategicamente como a gente vai usar isso a nosso favor. E fazer um bom jogo. O mais importante é isso, fazer um bom jogo. E quem sabe trazer uma decisão para o segundo jogo em Belém. Obrigado, dado. Beleza? Obrigado. Obrigado.